Dia Internacional do Trabalho, o nosso tema é a reforma que propõe mudanças na CLT. A gente recebe ao vivo no estúdio a advogada trabalhista Márcia Negrizoli para comentar as principais alterações. Ciclistas reclamam da falta de infraestrutura ao circular pelas ruas de Bauru, um desestímulo ao uso da bicicleta. Reitor da Unesp recebe título de cidadão araraquarense. É o reconhecimento por anos de serviços prestados à comunidade. O Unesp Notícias deste 1º de maio está no ar. Boa noite. Bauru tem até o ano que vem para aprovar um plano de mobilidade com regras e direitos para motoristas, pedestres e ciclistas. O objetivo da lei é garantir que todos os cidadãos tenham condições de se deslocar para qualquer ponto da cidade sem dificuldades. As reuniões já começaram e o desafio é grande, já que o município ainda tem problemas na infraestrutura básica. Pelo menos três vezes na semana, a Helena vem ao trabalho de bicicleta. Ela é vendedora neste shopping e vê muitos benefícios nesse meio de transporte. É mais rápido, não tem trânsito. De manhã é muito seguro para vir no shopping de bicicleta e também pelo transporte público que não passa em algumas localidades. Aqui, ela tem à disposição este paraciclo, onde funcionários e consumidores podem deixar as bicicletas. É um lugar seguro para manter a sua bicicleta quando você faz um passeio, faz suas compras e é muito prático. Fica bem na entrada do shopping, então você vem, deixa, está em um lugar seguro e você sai e já vai embora. A ideia de oferecer um espaço destinado às bikes surgiu da observação dos hábitos dos ciclistas na região. Essa foi uma demanda que nós percebemos de clientes e até colaboradores do shopping de virem de bicicleta ao trabalho. Em torno do shopping, a gente percebe que muita gente passeia, faz exercícios de bicicleta noturno, mais cedo. Então, a gente sentiu essa necessidade de oferecer mais um ponto, um atrativo, essa comodidade para quem faz uso da bicicleta, tanto a lazer como o transporte. E tem dado resultado. A gente percebe uma rotatividade bem legal, de final de semana, inclusive. Então, a gente tem aqui para os colaboradores, por exemplo, tem um vestiário que eles podem usar, chega de ver quem vem trabalhar com a bicicleta. Então, a gente percebe que ele é bem usado. O problema é que essas iniciativas ainda são ações isoladas aqui na cidade. Em uma rápida passada aqui pelo centro da cidade, já dá para perceber que são poucas as opções para quem quer parar a bicicleta. E quando elas existem, como essa aqui na Praça Rui Barbosa, as condições de segurança preocupam os ciclistas. Tem alguns detalhes que poderiam melhorar. Por exemplo, a localização, ficar num local de mais visibilidade, circulação de pessoas, isso ajuda a proteger. Se fosse um lugar com sombra, também favorece, que a pessoa deixe a bicicleta, que estacione, fique mais tranquilo. E ter mais pontos distribuídos pelo centro da cidade e outros locais de interesse. Defensor do uso das bicicletas, Fábio já teve que deixar a bike em locais inapropriados por falta de opção. Por isso, vê a necessidade de mais pontos de parada. As estruturas, ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas, elas são importantíssimas para trazer segurança no deslocamento. Só que depois do deslocamento, como fica, o meu destino, onde eu vou poder deixar a bicicleta, o que eu tenho que favorece eu me deslocar de bicicleta nos trajetos. Então, ter pontos de descanso, de hidratação, locais melhores para estacionar a bicicleta, adequados, tudo isso estimula as pessoas a usarem mais a bicicleta nos seus deslocamentos. E a iniciativa pode vir tanto do setor público, quanto do setor privado. Comércios e até residências podem implantar o equipamento. Há cerca de um ano, foi publicado um decreto na cidade que autoriza e regulamenta a instalação dos paraciclos. Os benefícios são diretos, assim, na qualidade de vida das pessoas, no custo do transporte, na segurança que as pessoas vão ter com esses equipamentos. E, claro, isso tudo incentivaria que as pessoas utilizassem mais dessas alternativas que estão dentro de todo um escopo novo de urbanismo, de uma cidade saudável, que as pessoas exercitassem mais o seu corpo, não dependessem tanto dos altos, poluíssem menos. Então, eu acho que tudo isso é fundamental para que esse sistema se complete. Mas o fato de esses equipamentos quase não serem encontrados passa por uma outra questão, a falta de incentivos do poder público. O poder público tem que ser exemplo. Ele tem que, nas questões, por exemplo, dos equipamentos públicos, poderia se começar por aí. Nas escolas públicas, nas praças, nos encontros, nos modais, nos encontros de modais de transporte. Onde que as pessoas poderiam ir de bicicleta e pegar um ônibus e deixar a sua bicicleta, por exemplo, naquele período, e depois voltar e achar a sua bicicleta de volta. Então, eu acho que são questões que estão ainda embrionárias nessa discussão de uma cidade que ainda não tem uma visão clara do planejamento que se quer com essas modalidades. Depois de um fim de semana de temperaturas mais amenas, vamos saber se o friozinho se mantém. As informações do meteorologista Tiago Ferreira, no Boletim do IPMET. A semana começa com tempo estável, com um predomínio de sol, na grande maioria do estado de São Paulo, e com temperaturas amenas. No decorrer da semana, algumas áreas de instabilidade começam a se formar e podem ocorrer chuvas isoladas, aquelas mais concentradas, de curta duração. A mínima deve ficar em torno de uns 16, a máxima de 28 e subindo gradativamente durante a semana. O sol aparece entre nuvens nesta terça-feira, mas há previsão apenas de chuvas isoladas no estado de São Paulo. Em Bauru, apesar do aumento da nebulosidade, não deve chover entre hoje e amanhã. Agora, a umidade do ar é de 62%. São registrados ventos fracos de 2 km por hora. Hoje, os termômetros variaram entre 15 e 26 graus. Para amanhã, a mínima prevista de 16 e a máxima de 25 graus. No próximo bloco, você vai ver a homenagem da Câmara Municipal de Araraquara para o reitor da Unesp. Em uma sessão solene, Sandro Valentini recebeu o título de cidadão araraquarense. E já, já, fique ligado... Na última sexta-feira, o reitor da Unesp, o professor Sandro Valentini, recebeu o título de cidadão araraquarense. A homenagem, feita pela Câmara do Município, é uma forma de reconhecer a dedicação de Valentini à Unesp e à comunidade. Entre familiares, amigos, autoridades e membros da comunidade unespiana, cerca de 80 pessoas prestigiaram a entrega do título de cidadão araraquarense ao professor Sandro Valentini, reitor da Universidade Estadual Paulista. Na mesa diretora, o presidente da Câmara, Jefferson Iachuda, o prefeito Edinho Silva, os deputados estaduais Roberto Massaferi e Marcialia, e Sandro Valentini, o grande homenageado da noite. Iachuda presidiu a sessão solene, que após a aberta, contou com a execução do hino nacional e do hino de Araraquara. Um vídeo em homenagem ao reitor Sandro Valentini contou a história de vida do professor, que não escondeu a alegria em relembrar momentos e pessoas que marcaram sua vida. Em agosto de 1986, já estava matriculado no mestrado em Microbiologia e Imunologia da Escola Paulista de Medicina na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Ponto alto do evento, o reitor Sandro Valentini recebeu o título de cidadão araraquarense sob os aplausos da plateia. Sandro Valentini é natural de Martinópolis, região de Presidente Prudente, mas fez carreira acadêmica no campus da Unesp em Araraquara, na área de farmácia bioquímica. O reitor agradeceu o título de cidadão araraquarense e se disse honrado pela homenagem. Eu sempre imaginava que precisaria ser araraquarense para receber o título de cidadão araraquarense, então eu sou um filho adotivo, eu vim para cá com 18 anos, eu lembro muito bem em 1982, quando eu entrei na faculdade, amanhecendo, que eu vim de ônibus, e eu lembro do pedágio para cá, nunca vou esquecer da imagem de Araraquara. Em entrevista à reportagem, logo após receber o título, Valentini atribuiu a honraria ao forte vínculo dele com a universidade. Construí toda a minha carreira acadêmica e administrativa, e agora até política em Araraquara. Então eu vejo que levei um tempo para entender o porquê de receber esse título de cidadão araraquarense, mas vejo que realmente se dá, por eu ser da Unesp, por eu ter contribuído para o crescimento da Unesp aqui no campo de Araraquara, espero agora, enquanto reitor da universidade, contribuir aí para o crescimento da universidade como um todo. O decreto legislativo para entrega do título partiu da mesa diretora da Câmara e foi aprovado por unanimidade. O presidente da Casa de Leis ressaltou os motivos que levaram à indicação do reitor. Sem dúvida nenhuma, pelo mérito da condução da história acadêmica do professor, aqui na cidade de Araraquara, revolucionando a nossa universidade, e como eu disse, a visão que ele tem, uma visão apurada, uma visão ampla de futuro, ele consegue visualizar de maneira bem ampla e de maneira focada os objetivos. Isso faz um líder nato. Representantes do Legislativo Estadual vêm no diálogo um caminho para que a universidade supere adversidades em tempos de crise. A gente sabe da necessidade que as universidades têm para que elas possam fazer mais pesquisas, para que elas possam desenvolver melhor o seu conjunto de professores, para que possa atuar de forma mais efetiva. A Unesco precisa de mais recurso, a USP precisa de mais recurso, a Unicampo precisa de mais recurso, e a gente tem dialogado muito nessa perspectiva lá na Assembleia Legislativa, inclusive com o professor, o reitor. Os deputados como eu, todos, sem exceção, nós somos favoráveis à revisão de muitas leis, de muitos atos, e temos lutado muito pelo crescimento da Unesco, porque eu defendo, para sair dessa crise que nós estamos, é a educação, é o ensino superior, a pesquisa e a inovação. Nós escrevemos um boletim agora dos 100 dias, né, eu vejo que foi possível diagnosticar muito bem o tamanho, né, ou conhecer muito bem os problemas que a Unesp enfrenta. Isso foi, e eu esperava que não fosse, assim, uma situação tão complexa. Sabia que não seria simples, mas eu descobri que realmente a situação é um pouco mais complexa do que eu imaginava. Mas foi possível montar uma equipe que está com um apetite muito grande de ajudar na transformação. Acho que isso é uma característica minha, aglutinar pessoas, convencer, e eu vejo que isso depende muito do líder, né. E a Unesp, com certeza, depois de quatro anos, estará num patamar melhor do que aquele que eu encontrei no momento que eu assumi essa gestão. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta nosso assunto é a reforma trabalhista. A advogada trabalhista Márcia Negrizoli comenta as principais mudanças contidas no texto que aguarda agora a votação no Senado. Então fique ligado que nós voltamos num instante só. O dia do trabalho é celebrado hoje no mundo todo e o Brasil vive um momento decisivo em relação às leis que regem os contratos de trabalho no país. A reforma trabalhista, uma das bandeiras do atual governo, já passou pela Câmara e será discutida e votada agora no Senado. Mas o que deve mudar realmente? Para tratar, então, desse assunto, nós convidamos para a entrevista de hoje a advogada trabalhista Márcia Negrizoli. Boa noite, Márcia. Muito obrigada por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Boa noite e agradeço o convite. Márcia, vamos começar falando sobre, então, o projeto que está no Senado. Já existe um prazo para ele ser votado? Quando que as leis trabalhistas passariam a vigorar? Bem, o projeto acabou de ser encaminhado ao Senado, né? É importante contextualizar que inicialmente esse projeto foi encaminhado pelo governo federal para a Câmara dos Deputados. Isso foi no finalzinho do ano. Então, nós estamos aí no dia 1º de maio, ficou aí quatro meses na Câmara dos Deputados e acabou de ir para o Senado Federal. O governo federal, ele pede pressa na análise desse projeto. Mas eu acredito que não é um momento de pressa, é um momento de se analisar realmente as propostas com muita cautela, muito cuidado, porque são muito grandes as alterações na legislação trabalhista. Então, embora não exista aí um prazo definido, o governo tem muita pressa na aprovação dessa proposta. E passando aí pela votação no Senado Federal, o próximo passo é para ele ser encaminhado ao Presidente da República para sancionar. E após sancionada, a legislação é publicada no Diário Oficial e aí imediatamente já passa a entrar em vigor. E aí as mudanças, elas atingiriam a todos os empregados ao mesmo tempo? Ou começariam apenas a partir dos novos contratos de trabalho? Não, a regra é atingir a todos os empregados ao mesmo tempo. Até porque existem regras que referem-se à extinção do contrato de trabalho, então abrange também aos contratos em andamento. Então a regra geral é de atingir a todos. Bom, então vamos começar falando de algumas das mudanças importantes que estão previstas. Começando pelo papel dos sindicatos nas negociações e homologações. Isso vai mudar bastante? Muito. A proposta, na forma como ela está hoje, tem uma alteração muito significativa com relação aos sindicatos. Então primeiro ele vai ter um papel muito importante, porque tudo que for negociado vai ter uma supremacia face ao legislado. Isso tem sido bastante divulgado. Então, por exemplo, com relação à jornada de trabalho, aquela flexibilidade numa jornada de trabalho, mas sempre observando-se as 44 horas semanais. Então o papel do sindicato é justamente negociar as medidas dessa flexibilização. Então temos o negociado face ao legislado, não terá mais a obrigatoriedade de a homologação da rescisão do contrato de trabalho ser feita no sindicato da categoria. Então isso acaba sendo extinto. E o imposto sindical, a contribuição sindical, aquela obrigatória que é recolhida sempre em março. Os empregadores, eles retém o valor da contribuição sindical do salário de todos os funcionários para repasse aos sindicatos. Isso também, pela proposta, acaba. Você vê algum prejuízo no fato de a homologação não precisar mais ser feita agora no sindicato, na homologação de uma rescisão? Não, não vejo nenhum prejuízo. Na verdade eu acredito que até vai desburocratizar as homologações, porque muitas cidades onde não tem o sindicato da categoria presente, isso deve ser feito então no Ministério do Trabalho. E a gente sabe que o Ministério do Trabalho tem uma agenda e nem sempre é feito com a celeridade que o trabalhador precisa para ter acesso aos seus direitos, ao fundo de garantia, ao seguro-desemprego. Então, ao contrário, eu acho que vem a desburocratizar as homologações. Ainda falando de rescisão de contrato ou distinção de contrato, está previsto uma nova modalidade, por acordo entre empregado e empregador. O que significa isso? Sim, então hoje nós temos algumas modalidades de rescisão do contrato de trabalho. Então, ele pode ser rescindido por iniciativa do empregado, pedido de demissão, por iniciativa do empregador, nos casos de dispensas sem justa causa ou por justa causa. E essa nova modalidade, ela vem como um acordo entre empregado e empregador. Então, nessa modalidade, nesse acordo, então as partes chegam num acordo de rescisão do contrato de trabalho. Nesse acordo, então, o empregado teria direito a metade do valor do aviso prévio ser indenizado, a metade do valor da multa do fundo de garantia. Estão preservados as demais parcelas de rescisão, né? Ele também vai poder movimentar até 80% do valor do fundo de garantia que ele tiver depositado em sua conta vinculada, mas não terá acesso ao seguro-desemprego. Eu acredito que esse acordo, ele é importante para formalizar o que já acontece na prática, onde muitos empregados solicitam ao empregador que façam a dispensa e ele devolveria, então, a multa de 40% do fundo de garantia, né? Nós não podemos fechar os olhos porque isso realmente acontece, né? Não é legal, mas a gente sabe que acontece. Então, essa opção, ela vem como uma forma alternativa que o empregado tem de sair, né? De se desligar do seu emprego, mas tendo alguns direitos garantidos. E, Márcia, diante de tantas mudanças, o que que segue inalterado? O que que não muda a partir da reforma? Olha, existe um núcleo de direitos básicos que não mudam, né? E isso é importante a gente dizer, principalmente hoje, que é 1º de maio, né? Então, não muda. O direito ao salário mínimo ou ao piso da categoria? Não se alteram os 30 dias de férias. O fundo de garantia permanece existindo, o seguro-desemprego também, o décimo terceiro, as regras de proteção à saúde e à segurança do trabalho. Então, existe um núcleo de direitos trabalhistas que são imutáveis pela reforma, pela proposta. O que existe é uma flexibilização e uma modernização de algumas regras, né? Mas existe esse núcleo que é inalterável. Tá ok, Márcia. Eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. O Nesp Notícias fica por aqui. E se você quiser rever as reportagens desta e de outras edições, acesse o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Bom restinho de feriado pra você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho